Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Provérbios 17, versículo 6. Palavra de sabedoria. Você é motivo de orgulho para os seus filhos? Eu queria que agora você respondesse essa pergunta para você mesmo. Eu sei que você às vezes não vai nem saber responder, tá? Eu também não sei responder 100%. Eu penso que sim, ora eu penso que não. Ai meu Deus. Olha aqui. A Bíblia está falando. Eu quero me ater à segunda parte do versículo. A palavra está dizendo aqui que os pais são orgulho, o orgulho dos seus filhos. Veja só. Muitas pessoas elas gostam de citar o mandamento bíblico. Honra teu pai e a tua mãe para todos aqueles que são filhos. Todo pai ele quer se orgulhar dos seus filhos. Hoje aqui nesta palavra, o autor de provérbios, ele está chamando aqui a atenção. E ele está dizendo que os pais são o orgulho dos filhos. Você já parou aqui para pensar nessa outra face da moeda? Quando a gente fala de termos orgulho dos nossos filhos, é muito fácil, né? Porque me parece que já é uma coisa biológica mesmo. Me parece que a gente já nasce com essa propensão a se orgulhar. O filho da gente fala ali com dez meses uma palavrinha. A gente sai dizendo a todo mundo o que ele falou, né? Às vezes tem nada a ver. Ele falou papá com outra coisa. A gente chamou o papai. A gente já se orgulha. Com dois aninhos ali, a criança já faz um risquinho, um desenho. A gente sai dizendo a todo mundo. Olha, meu filho sabe desenhar. Meu filho andou com nove meses, com dez meses, né? Quando ele dá os primeiros passinhos, a gente enche o peito e fala. Ah, meu filho passou por média na escola. Ela só passa por média, só tira dez. Quando os meninos crescem. Ah, meu filho, ele é uma benção na igreja. Ele faz isso, ele faz aquilo. A gente só quer contar as coisas boas dos meninos da gente, né? A gente ama os nossos filhos e a gente se orgulha dos nossos filhos. Ontem lá na Cruz Cabugá, a Clarinha estava cantando. Estava, pediu para cantar. Diz que queria entrar na mocidade. Já fazia alguns meses que ela vinha falando nisso. E eu fui deixando Deus tocar no coração dela. Eu sou uma grande incentivadora. Das coisas que as minhas filhas gostam de fazer. Principalmente em relação à vontade de Deus, né? Mas quando se trata de um compromisso mais sério, eu prefiro deixar que ela voe com as suas próprias asas. E eu fiquei só orando e aguardando o mover de Deus. E nesses dias ela veio me dizer, mamãe, eu quero me envolver mais na igreja. Eu disse, tá certo, filho. Então vai lá. E ontem ela estava ali no culto do domingo cantando ao Senhor com 11 anos, né? Ela tem 11 anos. Mas ela é muito grandona. E lá estava eu, uma mãe super orgulhosa. Como qualquer mãe ficaria orgulhosa vendo seu filho na mocidade, cantando na igreja, vendo seu filho tirando notas boas. Mas essa parte aí é fácil. Eu não quero me ater a essa parte. Estou apenas fazendo aqui um movimento para você entender o oposto. Agora vamos para a mente dos nossos filhos. Será que os nossos filhos têm orgulho de nós? Será que a sua filha, o seu filho, olha para você, enche o peito e diz, olha, que orgulho que eu tenho da minha mãe. Como eu olhava para o meu pai, para a minha mãe, eu tinha um orgulho da minha mãe muito. Mas do meu pai eu tinha um orgulho maior ainda, sabe por quê? Porque meu pai, um oficial da polícia militar, quando ele chegava no colégio da polícia militar, onde eu estudava, aí ele chegava lá todo fardado, ia resolver às vezes uma coisa ou outra. Ah, quando ele chegava, meu Deus do céu, eu ficava com o coração saindo pela boca, achava tão lindo. E eu abraçava ele assim, andava o colégio todinho. Porque meu pai é bonito, né? Pastor Tess é lindo, hoje já está aí na sua melhor idade e continua bonito. Quando era mais novo, nem se fala. E fardado, meu Deus do céu. E como filho, eu tinha um orgulho enorme, meu pai, um obreiro da casa do Senhor, não me lembro se ele era pastor, acredito que ainda não era pastor, mas muito envolvido na obra, plantando igreja dentro dos quartéis, também um oficial da polícia, né? E eu tinha um orgulho enorme da dedicação do meu pai pela sua casa, pelo casamento, pelos filhos, sempre um defensor da família. E eu consegui olhar para ele com esse orgulho. Louvo a Deus e falo isso com muita humildade. Humildade, sim, orgulho, porque a gente olha e projeta o que eu quero ser no futuro, né? Eu sei que muito do que eu sou hoje, eu aprendi um pouquinho com ele. Glória a Deus por isso. E hoje eu olho para as minhas filhas e eu digo assim, será que Clara, será que a Alice também olha para mim assim? Será que elas olham também com admiração? Sinceramente, eu conheço muitos pais que sequer valorizam seus filhos. São grossos, são estúpidos no relacionamento, são pais completamente distantes, exigem tanto, exigem tanto dos seus filhos, mas não se doam. vivem traindo suas esposas, são um motivo de vergonha dentro de casa. Escuta aqui o que eu estou falando para você, ei, ei meu filho. Você não sabe as marcas que você está deixando dentro da sua casa, você não sabe a ferida que você está fazendo no seio da sua família, sendo desonesto para com a sua esposa, com os seus votos matrimoniais. Você não sabe a insegurança que você passa dentro dessa casa, para os seus filhos, para a mulher que Deus te deu, quando você resolve viver a sua vida distante do propósito do Senhor. E essa distância, ela cria mácula dentro do lar. Os seus filhos vão se tornando cada dia mais inseguros. Os seus filhos vão se tornando também cada dia mais distantes, cada dia mais agressivos. Vão perdendo respeito para você, para com você. E tudo isso vai desestruturando uma família num todo, por completo. Esse não é o modelo de família que Deus planejou para a sua. Você está entendendo que você é o responsável? E você não pode querer exigir respeito dos seus filhos, se você não tem respeitado a sua casa. Se você não tem respeitado a sua família, se você não tem amado a sua esposa. como Cristo manda. E Ele disse, Ei, ama a tua mulher, assim como eu amei a minha igreja. Sabe o que Cristo fez pela sua igreja? Ele deixou o esplendor da sua glória, desceu lá do céu. Ele veio aqui para a terra, para passar por todas as dores, humilhações, zombarias, cuspidas e tudo que não presta. por amor à sua igreja. E você sequer é capaz de ser fiel à sua esposa. Você sequer é capaz de honrar o que você jurou ali no altar. Você sequer é capaz de conquistar respeito dentro do seu lar. E aí você cobra. Cobra, mas não dá. Estou falando aos esposos, mas quero falar às mulheres também. Você esposa, você mãe, que cobra tanto dos seus filhos, cobra tanto do marido, cobra tanto de todo mundo dentro da sua casa, mas que não consegue também construir uma base sólida de respeito, só com cobranças, só com exigências, só com agressividade. É hora de se doar mais um pouco. É hora de se transformar lá por dentro, para querer ver transformação lá fora. Exige tanta paciência, mas não é paciente. Exige tanta organização, mas não é organizada. Exige que todos busquem a Deus, mas não busca. Exigem que os seus filhos participem da igreja, do culto, da obra do Senhor, mas não participa. Será que você é motivo de orgulho para os seus filhos? Será que a sua filha, seu filho tem orgulho de você? Olha para você e diz, mamãe é uma mamãe equilibrada, como a mulher lá de Provérbos 31. Ele fala que aquela mulher sábia, os seus filhos se levantam e dizem assim, é uma mulher bem-aventurada. Olha que mulher diferenciada. Minha mãe, ela é paciente. Minha mãe, ela não fica emburrando com besteira. Minha mãe, ela não é uma mulher mal-humorada. Eita, mulher mal-humorada, destrava aí esse sorriso em nome de Jesus. Sorri mais, se esforça. Para com esse negócio de eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Essa síndrome de Gabriela. Não é? Tem uma música aí, mundana. E tem muita gente que absorveu isso aí. Eu sou assim, ponto final. Não é? Não é? Conheço muita gente que conseguiu destravar essas travas malignas da sua vida porque acreditava naquela crença limitante, algo que lhe limitava, que dizia, eu sou assim, vou ser assim para o resto da vida. Não, é? Em nome de Jesus, você não é isso. Você é uma mulher escolhida por Deus. E quem Deus, Ele escolhe. Amado, amada do Senhor, é especial, tem mudança. Você vai fazendo o seu caminho florescer como a luz da aurora, ou clarear, perdão, como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Você não precisa ficar nessa treva. Você está entendendo? Você é motivo de orgulho para os seus filhos? Veja, deixa eu explicar uma coisa para você. Desde a infância, nós vamos construindo uma imagem sobre aqueles que cuidam de nós. Geralmente, nosso pai, nossa mãe. O pai, ele é o líder, ele é o forte, ele é o mais inteligente do mundo. O pai, ele sabe tudo. Ele é igual o Google, né? É o modelo perfeito que a criança, ela fantasia ali na sua mente. E é sobre esse modelo que, essa figura, que essa criança, ela vai querer ali se projetar. E o que é que ela faz? Ela imita o pai. Porque para ela, o pai, ele é um ser supremo. É acima de todos os seres. Só que tem pai que não consegue construir absolutamente nada. E a vida vai passando e esse pai, ele só consegue destruir essa paixão dos filhos. Por quê? Porque irritam os seus filhos. Quando a Bíblia está dizendo, pais, não irriteiam os seus filhos. E os pais irritam os seus filhos com atitudes descabidas, com atitudes insensatas. Destroem essa paixão. Ei, pai, você pode estar destruindo essa paixão do seu filho por você. Você vai deixar de ser o herói para se tornar um vilão. E sabe o que vai acontecer? O seu filho, ele vai buscar identificação em outra pessoa. E muitas vezes, ele vai abrir o seu coração para tudo que não presta. Ele vai abrir o coração para o Felipe Neto. Ele vai abrir o coração para aqueles de outubro, babaca, que falam um monte de bobagem, que falam vomitando o lixo dentro da sua casa. Ele vai abrir o coração para movimentos, para ideologias malignas, satânicas. Porque você, pai, você, mãe, escute, a responsabilidade é sua. Você conseguiu destruir a paixão dos seus filhos. Porque você não solidificou a sua vida na palavra de Deus para fazer com que o seu filho trilhe um caminho de paixão por você. Para que você continue sendo o herói da sua casa. Quando meu filho se apaixona por mim, quando minha filha se apaixona por mim, ela quer ser igual a mim. Quando eu busco um caminho de retidão na palavra de Deus. Quando eu consigo mostrar, evidenciar dentro da minha casa que Jesus é a melhor escolha que eu posso fazer para o resto dos meus dias. Quando eu vivo um evangelho verdadeiro. E não aquele evangelho de fachada. Onde você é uma coisa na igreja e em casa você é outra completamente diferente. Porque o que eu conheço de jovens e adolescentes que foram crianças frustradas dentro de casa porque acreditavam no evangelho mentiroso. No evangelho que não transformava ninguém. No evangelho só de muitas regras estúpidas. No evangelho de não, 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 não. No evangelho de um Deus. Carrasco de um Deus que só proíbe. Porque alguns pais passaram este evangelho dentro da sua casa. Do não pode. Do Deus vai te colocar de castigo. Deus não vai deixar você fazer isso. A maldição de Deus vai vir sobre a sua vida. E os filhos se irritaram com o evangelho. Os filhos se irritaram com os pais. Por quê? Porque os pais não viveram o evangelho verdadeiro, o evangelho pleno. E passaram este evangelho falsificado dentro de casa. E as crianças se enojaram. Se tornaram adolescentes confusos. E adultos perdidos. Amado, amada do Senhor. Preencha-se de Deus. E busque-o conhecê-lo na sua totalidade. Viva uma vida de verdade. Em conformidade com essa palavra. Se você quer que seus filhos sejam apaixonados por você. Se você quer continuar sendo esse super-herói e não vilão. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Você pode ser bem-sucedido no seu ambiente de trabalho. Você pode ser um grande empresário. Você pode ser um grande político. Você pode ser um grande... O que quer que seja? Médico, advogado, juiz. Você pode ser uma grande mulher. Uma grande pregadora. Você pode ser um grande pastor. Se a tua casa for um fracasso. Nenhum sucesso na vida vai compensar o fracasso da tua casa. Se os teus filhos não tiverem orgulho de você. Se você não for esse referencial. Escutem. Vai ser um fracasso. Eles encontrarão outros referenciais. Então invista na sua família. Valorize a sua família. Tenha tempo para a sua família. Converse mais com seus filhos. Brinque com eles. Deixe mais suas obrigações de lado. Entenda que a prioridade que Deus te deu é a tua família. Não adianta você chegar no pódio sozinho. Sozinha. Ei, sobe ao pódio com a tua família. Eu quero subir ao pódio com o meu esposo, o pastor Júnior. Com a minha filha Clarinha. Com a minha filha Maria Alice. E elas não subirem comigo. Eu prefiro ficar lá embaixo com elas. Você está entendendo? Você está entendendo o que é mais importante? Se os teus filhos, se a tua família não subir contigo ao pódio. Nas escadas da vida. Pode ficar lá embaixo com eles mesmo. É melhor. Você vai estar seguro. Você vai estar amparado com eles. Que Deus te abençoe, querida. Que Deus te abençoe, meu amado. Cresça. Cresça interiormente. Mude lá dentro. E você vai ver as coisas mudarem aqui fora. Seja você um motivo de orgulho para os seus filhos. Seja você o herói da sua casa. Mostre que Jesus é bom. Com as suas palavras. Com a sua atitude. Viva o evangelho pleno. Evangelho verdadeiro. guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção. Para a glória do nome do Senhor Jesus.